Paulo Marinho chegou à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro às 8h40 da manhã desta terça-feira para depor e dizer ele Paulo Marinho para entregar provas. Provas contra a família Bolsonaro que teria sido beneficiada pela PF em 2018 na operação Furna da Onça. Operação então vazada para a família, operação adiada também para não atrapalhar, não melar a eleição de Bolsonaro. Paulo Marinho depondo, salvo os muito interessados, não se deu a menor pelota. Porque essa mesma Polícia Federal, nesta mesma terça-feira, fez uma operação espetaculosa de busca e apreensão na residência do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Apreendeu computador e telefone de Witzel. Sua mulher, Helena, recebeu pagamentos suspeitos, informou a PF. Pagamentos de uma empresa investigada por gatunagem na compra de equipamentos para combate ao coronavírus. Empresa de certo Mário Peixoto, uma fornecedora ao estado do Rio de Janeiro desde Cabral. Cabral o Sérgio, não o Pedro Álvares Cabral. Se mais um governador do Rio vier a ser preso, ninguém estranhará. Na véspera, a deputada Carla Zambelli, parça de Bolsonaro, vazou em entrevista à Rádio Gaúcha. Uma operação Covidão iria para cima de governadores que compraram equipamentos para o combate à epidemia Covid-19. Witzel se anuncia candidato a presidente da República. E sua polícia rastreia ações que possam levar a milicianos próximos aos Bolsonaro. Demais fatos à parte, o presidente da República já tem uma polícia política para chamar de sua e irá usá-la custe o que custar. Na sexta-feira, assistimos, embasbacados, ao vídeo da reunião de conselhos de ministros do presidente Bolsonaro. Hoje, vemos a PF de Bolsonaro indo para cima do governador Witzel e fazendo cortina de fumaça para esconder o depoimento de Paulo Marinho. Diante de tudo isso, é impossível que eu não me recorde, não me lembre de um jantar em Nova York. Terça-feira, 8 de dezembro de 1992, na Sétima Avenida. Por uma dessas necessidades do jornalismo, fui a um jantar de 120 mafiosos. No Clube 500, 15º andar, jantar de homenagem ao chefão da máfia Thomas Gambino e a seu irmão Joseph, o Joey. Quase todos homens. Poucas mulheres, belíssimas, em casacos e peles e joias. Todas e todos vestidos e portando-se com muita elegância. Duas horas de um jantar entremeado por discursos. Presentes, certamente, alguns pistoleiros e assassinos. Neste jantar, nem um palavrão. Palavrões podem ser apenas palavras, mas também podem dizer muito sobre quem diz. Graciela Manione. A fotógrafa, não tendo como esconder a câmera, foi detida por dois capangas ainda na calçada. O chefão Thomas, cavalheirescamente, ordenou. Soltem a moça, deixem a moça trabalhar. Graciela conseguiu fazer estas duas fotos e não conseguiu, claro, passar nem da porta do edifício. Muito menos chegou ao Clube 500, no 15º andar. Esse jantar marcava a volta dos irmãos Gambino, que haviam sido presos pelo FBI meses antes. Mas a operação foi anulada por ter escuta ilegal. Lá, mesmo que o crime exista, prova ilegal não vale. Por que ilegal? Mesmo que lá viajato. Reunião de Bolsonaro e seu conselho de ministros. Weintraub, o ressentido, sonhando ordenar a prisão dos vagabundos do STF. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Ricardo Salles, do Meio Ambiente, óculos de aros cinza, deixou os aros vermelhos em casa. Talvez temendo ser confundido com um comunista. Salles propôs destruir o ordenamento legal em nome do assalto ao meio ambiente, na floresta e nas cidades. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Damares, já sem Jesus, desceu da árvore, delirando com a prisão de governadores e prefeitos. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos, E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Paulo Guedes, tigrão, sem censura. Vender o Banco do Brasil, salvar os grandes e deixar quebrar os pequenos. Nós vamos ganhar dinheiro, usando recursos públicos, para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro, salvando empresas pequenininhas. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. O Banco do Brasil não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Não vou dispensar logo na próxima reunião. 23 homens, duas mulheres e, há dúvidas, 42 ou 41 palavrões. Bolsonaro, 34 palavrões. Palavrões são apenas palavras. Mas podem dizer muito quando, já notou alguém, um presidente da república usa esperma na sua versão mais popular, como se fosse uma vírgula. Durante a reunião, seu inconsciente deixou escapar o temor da punição, para ele e para seus filhos, quando deixar ou for apiado do poder. Imitando o ditador fascista Benito Mussolini, Bolsonaro pregou, quero todo mundo armado, quero que o povo se arme. Por isso que eu quero, ministro da justiça e ministro da defesa, que o povo se arme. O que Bolsonaro quer, desde sempre, é o golpe. Gravíssima essa reunião. Jânio de Freitas, seis décadas de maestria no jornalismo, definiu esta reunião assim. Foi uma reunião de loucos, impostores, fanáticos, aproveitadores e militares sectários. Apenas um adendo à citação aos portadores de insanidade mental. Aqueles, ao contrário destes, são inimputáveis perante a lei. A reunião do Conselho, desvelada neste vídeo, foi a 22 de abril, a data do descobrimento do Brasil em 1500. O que vimos neste 22 de abril não foi só uma coincidência, foi um lembrete, um alerta da história. E o mais grave se deu na tarde desta sexta-feira, em que Celso de Mello expôs todos eles no vídeo. Gravíssimo na sexta, o episódio da nota do general Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que escreveu O pedido de apreensão do celular do presidente é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Heleno diz que seria uma afronta de outro poder. No caso, referia-se ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. Pior, Heleno se deu ao direito e ao desplante de alertar para as consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Inacreditável mesmo é um general na reserva, mas no GSI, não saber ou não ter quem o informe de algo básico. O ministro Celso de Mello não ordenou que Bolsonaro entregasse o seu celular. O ministro encaminhou para análise da Procuradoria-Geral, como previsto em lei, três notícias crime. Notícias crime apresentadas por partidos e parlamentares. A Procuradoria-Geral cabe decidir se aceita ou não a apreensão do celular do presidente. No final de semana, a perigosa presepada de Heleno ganhou contornos ainda piores, ainda mais graves. 91 militares, todos na reserva, colegas de turma de Heleno em 71, assinaram uma nota de apoio ao general. Na verdade, assinaram um ataque ao Supremo e à democracia. A nota remete à memória de seculares golpes, ditaduras e tiranetes de republiquetas de bananas. Enxertada por autolá ministros do STF, entre aspas, por basta e pela inevitável, sempre citada frase, cidadãos de bem. Usaram a expressão guerra civil, uma claríssima ameaça se o Supremo Tribunal continuar fazendo o que lhe cabe, aplicar as leis. Eles têm o direito de fazer a nota. São militares reformados, aposentados. Portanto, são civis e na reserva, como eu ou qualquer cidadão que já serviu as Forças Armadas. Mas, do ponto de vista legal, moral, a opinião deles vale tanto quanto a minha e a sua. Vale tanto quanto a do padeiro, a da médica, a do enfermeiro, do Nata, do Zé, do Ricardo, dos porteiros, de todo cidadão, toda cidadã. Estão sujeitos a críticas da mesma forma. Isso foi e é uma manifestação de atávicos desejos golpistas. São os anseios mais primitivos de Bolsonaro, Heleno e os seus. De gente que acha que farda, cap e arma os tornam superiores, os senhores, os donos da pátria. É a exposição de uma cultura de golpes e ditaduras que se arrastam, só para encurtar, desde a proclamação da república. A propósito de Heleno, na campanha de 2018, ele cantou contra o centrão. E agora vai ter que engolir o centrão no governo do qual faz parte. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do centrão é Se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. Na agência Sportlight, Lúcio de Castro informou. Por anos, o general Heleno foi um executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE. O COBE de Nusman, de vasta corrupção, por tempos, por anos, anunciada e denunciada. Heleno recebia, informou Lúcio de Castro, R$ 58.581,00 por mês. E o general, que agora cuida da inteligência e ameaça o Supremo e a democracia, não viu, não enxergou, não percebeu a corrupção ao seu lado no COBE. Ainda militares pontificando sobre corrupção. Recordemos casos de bilhões de dólares durante a ditadura. Só alguns entre dezenas de megacasos de corrupção. Caso Coroa Brastel, meio bilhão de dólares. Caso Delfim, cadernetas de poupança a preços de hoje, R$ 1 bilhão. Capem, previdência privada dirigida por militares, R$ 10 milhões no dólar dos anos 70. Banco Alis, na ditadura Médici, R$ 1 bilhão e 200 milhões de dólares, dólar dos anos 70. E tem Transamazônica e Taipu, muitos bilhões e muitos casos mais. Em 64, a ladainha de sempre para derrubar o governo, jogar a isca do discurso moral. Defender a moral cristã, a família, os usos-costumes e combater a corrupção. Pouco importa que os pregadores não atendam ao que pregam e que tantas vezes sejam apenas hipócritas atrás de poder e dinheiro. A propósito, o que tem a dizer o general Heleno e a turma de 71 sobre 73 mil militares que há pouco receberam de forma irregular os R$ 600 de auxílio para enfrentamento da Covid-19? Como estamos assistindo, nada como desavença entre bandos para escancarar o que tantos ainda se negam a ver e ouvir. Na segunda-feira, a deputada Carla Zambelli, em uma entrevista à rádio Gaúcha, entregou de véspera a operação Covidão, esta do Rio de Janeiro. Há meses, a mesma Carla Zambelli escolheu o ministro Moro para ser o padrinho de casamento. Agora, só agora, Zambelli confessa. Moro tinha predileção em investigar o PT e protegia o PSDB. Que novidade e que gente cínica e hipócrita. Tudo isso importa e importa muito, mas nada deveria importar mais do que a Covid-19 e o isolamento social nesse momento. O Brasil já é o país onde mais se morre na pandemia a cada dia. Estamos a caminho dos 25 mil mortos e, infelizmente, logo chegaremos aos 30 mil. Enquanto isso, seguem os delírios do candidato a tiranete, com seus boçais e beócios, nas ruas, poucos, mas nas ruas e nas portas dos palácios. E agora, Bolsonaro com uma polícia política para chamar de sua. Tom Phillips, correspondente do jornal inglês Guardian, informa aos europeus. Devido às agressões constantes, o jornal Folha de São Paulo e a Globo News decidiram, enfim, suspender a cobertura a Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada. Financial Times, jornal de economia e negócios mais importante do mundo, diz O populismo de Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. O direitista The Telegraph, Bolsonaro, o homem que quebrou o Brasil. E Bolsonaro segue apostando contra a morte e contra a ciência e apostando no golpe. Secundado pela mediocridade, horror e cafajestada. A capadoçagem exposta para a história no dia 22 de abril. Os gambinos, ao menos, tinham estilo. Apois noawi, at haveacción columna e incêndido pela memória. Apois noawi